Oi, eu sou o Davi e essa é a Vila Geek. O mundo de Naruto é cheio de clãs, tem clã pra tudo quanto é lado, que ajuda a povoar o universo criado por Kishimoto. E ditam as regras que toda a sociedade ninja segue, mas alguns clãs são mais poderosos que outros, só dentro de seu nome ser conhecido em todas as nações através de histórias e lendas. E no vídeo de hoje, eu vou estar listando aqui pra vocês os 10 clãs mais poderosos de Naruto. Aqueles clãs que tornam utemia só de ouvir o nome. E você já deve estar imaginando qual é o top 3, né? Então deixa aqui embaixo no comentário qual que você acha que é um top 3. Mas antes de iniciar o vídeo, eu sei que é meio chato, mas desce a linha pra baixo, se inscreve aqui no canal pra tá ver a ninja da Vila Geek, toda terça, toda sexta tem vídeo novo, já aproveita e deixa o seu like, e vamos logo iniciar o vídeo. Em décimo lugar, o clã Akimichi. Quando o Jojo Akimichi é apresentado no anime, durante o arco do exame Chunin, ele parece fraco, patético e preguiçoso, perdendo sua primeira luta de forma ridícula. Mal sabíamos que nós estávamos diante de um membro de um dos clãs mais respeitados da Vila Oculta da Folha, que ainda teria muito que evoluir. Os membros do clã Akimichi são conhecidos por suas incomparáveis forças físicas, usando seu chakra e suas calorias para aumentar o tamanho de seu corpo. Eles ainda podem alterar o seu peso, ganhando asas de chakra e aprimorando todos os seus atributos por um período limitado de tempo. Subestimar um Akimichi pode ser o último erro de muitos shinobis desavisados. Continuando, nós temos o clã Nara. Enquanto o clã Akimichi se especializa em força bruta, o clã Nara é conhecido por suas estratégias táticas. Os membros desse clã se destacam principalmente pelo seu pensamento rápido e conciso, que traçam a melhor estratégia para a vitória mesmo diante das situações mais desesperadoras. Os Naras se especializaram também em jutsu de manipulação de sombra, que podem controlar as ações do inimigo. Aliado a sua excelente estratégia, isso os transforma em adversários dignos de serem temidos por qualquer um. Quem viu a luta de Shikamaru contra Hidan, um inimigo imortal e virtualmente invencível, sabe do que eu tô falando. Afinal, o Shikamaru que saiu andando da floresta e o Hidan que ficou lá enterrado. Em oitavo lugar, o clã Sarutobi. O clã de onde veio Hiruzen, o Tensouho Hokage, é um dos mais tradicionais da Vila Oculta da Folha. Conhecidos por seu forte senso de justiça, eles são a própria encarnação da Vontade do Fogo, o ideal que mora no coração de cada habitante da Vila de Konoha. Ninjas desse clã são mostrados no anime como donas de habilidades extraordinárias, tanto em ninjutsu, Kojigenjutsu e Taijutsu. Hiruzen, por exemplo, conseguiu segurar uma luta contra o primeiro e o segundo Hokage ao mesmo tempo, além de poder invocar um Shinigami para consumir as almas. O que não destruiu Orochimaru, porque o roteiro não deixou. Outros membros do clã dignos de serem notados são Asuma, Mirai e Konomaru. Continuando, nós temos o Hataki. O clã Hataki só teve dois membros de destaques apresentados na história. Mas só isso já bastou para afirmá-los como um dos mais poderosos, habilidosos e letais de toda Konoha. Sakumo, pai de Kakashi, já era uma lenda por si só, sendo considerado tão forte quanto os próprios senins, Jiraiya, Tsunade e Orochimaru. Seu poder só era superado por seu coração nobre. Ele desistiu de cumprir uma missão para salvar as vidas de seus companheiros, meio significando ser odiado por todos, o que levou à depressão e posteriormente ao suicídio. Já Kakashi dispensa qualquer tipo de apresentação. O líder do time 7 usou com sabedoria seu Sharingan, aprendendo incontáveis jutsis e utilizando inclusive contra aquele de quem ganhou o olho, o óbito. Afinal, nós estamos falando do Kakashi, o ninja dos meus jutsis. Sua habilidade, vitórias e espírito honrado o transformar no sexto Hokage, a maior honra que um habitante de Konoha poderia receber. Continuando, o clã Kazekage. O clã qual pertence Gara, Temari e Kankuro, e seus antepassados é sinônimo de liderança na vila oculta da areia desde sempre. Embora o sobrenome da família seja desconhecido, Kazekage é a alcunha oficial, segundo o livro Guia da Série. Pelo menos, isso é o que está lá oficialmente. Membro desse clã tende a possuir mais afinidade em jutsu do tipo vento, e possui a Kikei Genkai da liberação do magnetismo. Embora essa esmerança rara entre eles, o quarto Kazekage era conhecido pelos ajutsu desses tipos. Já Gara e sua manipulação de areia, além do domínio do Biju Shukaku, se tornou igualmente famoso, superando o legado de seus pais. Clã Hyuga. Conhecidos principalmente por sua Kikei Genkai ocular, o Byakugan, os mesmos do clã Hyuga são vistos com muito respeito e admiração na vila da folha. Devido a sua ligação ancestral com o clã Otsutsuki, os Hyugas têm grande poder político dentro da vila, onde são vistos como nobreza. São conhecidos principalmente por sua perícia no Taijutsu, que quando utilizada em conjunto com o Byakugan, podem parar o fluxo de chakras de seus oponentes ao pressionar os pontos específicos de socorro. A técnica dos 8 trigramas, 128 palmas, é particularmente assustadora. É difícil falar trigramas. Trigramas. Ou tenta aí, é difícil? Trigramas. Tá, tá meio idiota isso aqui, né? Clã Uzumaki. Chegamos ao clã do herói da história. Antes de terminar a vila oculta do Rei Damoinho por seu imenso poder, o clã Uzumaki acabou se espalhando pelo mundo após a destruição de seu lar, sobrevendo sobre circunstâncias diversas. Eles são descendentes direto de Asura Otsutsuki, e tem laços distantes de sangue com o clã Senju, sendo assim bastante respeitados. Especialmente por dominar técnicas de selamento, como o Ningenis. Eles são os melhores sábios dessas técnicas no mundo ninja. Eles também têm uma força vital fora do comum, sendo abençoados com grandes poderes de recuperação de ferimentos e exaustão extrema. Além de possuir uma longevidade divina de inveja e uma grande reserva de chakras naturalmente. Fora o próprio Naruto, outros membros de destaque são sua mãe Kushina, o líder da Akatsuki Nagato, a Karen e Mito. Até já vir no canal, vou estar deixando aqui no card, se eu não me esquecer, de todos os membros conhecidos do clã Uzumaki. Então, dá uma passada lá. Clã Uchiha O clã Uchiha é cheio de exemplos de ninjas extremamente poderosos. E por várias vezes, ajudaram não apenas a mudar o mundo ninja, como também mudá-lo para sempre. São conhecidos principalmente por seus Sharingan, uma Kikigen Kaiokular capaz de prever os movimentos do inimigo e copiar seus Jutsus. Além de ter vários níveis de evolução, que vem com suas próprias técnicas especiais. O Mangekyou Sharingan, sua forma final, dá ao usuário ainda mais poder, como o controle sobre as chamas negras, ou ao famoso Amaterasu, e o gigantesco Suzano, e o Genjutsu Supremo, Tsukuyomi. Sasuke, Itachi, Shizui, e todo o poderoso Madara são os membros mais celebres desse clã. Senju Ao lado do clã Uchiha, o clã Senju foi responsável pela criação da Vila Oculta da Folha, a famosa Konoha. Seu líder Hashirama foi escolhido para ser o primeiro Hokage, não por acaso. Ele era conhecido por todo mundo ninja como o deus dos shinobis, e seu poder justificava o apelido. Ele era tão poderoso, conseguiu derrotar Madara em um duelo de proporções bíblicas. Usando suas técnicas de manipulação de madeira, o Mokuton, e sem contar o Madara estava com o Sharingan, a Kyumi e o Suzano, e ainda assim, não foi suficiente para derrotar o primeiro Hokage. Tobirama, irmão mais novo de Hashirama, e segundo o Hokage, não fazia por menos. Sendo criador de jutsu como Kagebush, muito usado por Naruto, e o Edo Tensei capaz de reviver os mortos. Em primeiríssimo lugar, e chegamos ao clã mais poderoso da saga. Seus ninjutsu, as bijus, e até o próprio chakra existem, tudo começou com o clã Otsukisuki, e sua matriarca Kaguya. Vindos de outro universo, eles têm a pele branca como a neve, e podem viver em até ambientes inabitáveis, pelos seres humanos como a lua. Visto como uma deusa pelos seres humanos, após parar guerras, e depois como um demônio, por escravizá-los em ilusões, Kaguya acabou destronada por seus filhos, Hagoromo e Ramura. Hagoromo ensinou os humanos como usar chakra, através dos ninjutsu, ficando conhecido como o sábio dos seis caminhos, e iniciando assim, a era dos ninjas. Membros desse clã, possuem poder incomparável dentro do universo da série, sendo necessário todo o poder de Sasuke, e Naruto para derrotar Kaguya. Sem o clã Otsukisuki, nem ao menos haveria história, o que os torna o clã mais importante de todos, e mais poderoso da franquia. E aí, você conhecia todos esses clãs? Achava que esses são os mais poderosos do universo de Naruto? Se sim, deixa aqui no comentário, se não, também deixa aqui no comentário. Só comenta, por favor, ajuda muito no engajamento. Então, acho que é isso, nós vamos ficando por aqui, até a próxima, valeu, falou, e fui!